Olá pessoal, eu sou o Eliezer Rodrigues do canal Voia Mais Drones. Nosso vídeo de hoje é num lugar muito interessante. Passando ali pela praia da Macumba, no calçadão de bicicleta de bike pedalando, a gente percebeu que tinha uns buracos enormes na areia que é colada junto com o calçadão. E eu falei assim, caramba, eu vou passar lá pra voar com um drone com a cara dessa. E hoje a gente fez esse vídeo pra vocês. No meio do caminho pegamos um cachorro nadando, fera cara. Num lugar muito legal. Então, Thais, a gente espera que você goste desse vídeo. Curte o nosso canal, dá um like e compartilha. Valeu? Tá estressado? Vai voar! Fala galera! E aí pessoal? Estamos aqui mais uma vez pra fazer um voo muito legal, muito fera pra vocês. Estamos no FPV, gente. Esse lugar aqui doido e louco de bonito é a Praia do Secreto de novo, cara. Estamos descendo aqui. Descemos o penhasco, o desfiladeiro. Vamos virar pra cá. Vamos em frente ali. O nosso destino lá na frente, cara. Na Praia da Macumba. Vamos passar aqui. Gente, olha que lugar. Que lugar legal é esse aqui, ó. Tem uma galera aqui. Fomos em quarentena. Já liberou algumas coisas. Vamos em tudo. Você vê gente aí, ó, tomando banho, curtindo esse lugar. Tem uma galera aqui, à esquerda. Tem um pessoal aqui, tomando banho. Aqui é um lugarzinho que você desce as pedras e você vem aqui embaixo. Olha que paraíso, pessoal. Olha aqui embaixo, cara. Olha que coisa linda. Eu sou carioca e nunca vim nesse lugar. Olha isso. A galera aqui embaixo, uma piscina natural. Aí um rapaz ali em cima. Cara, o que é isso? Cara, um cachorro nadando, velho. Olha isso aqui. Olha o cara pulou ali, rapaz. Mergulhou na água. Olha que coisa linda. Olha a transparência dessa água. Rapaz, ele é o dono do cachorro. Olha, olha, olha isso. Está brincando. Cara, cachorro é muito legal. É um barato ter um cachorro. Cara, a gente tem aqui. Olha isso, cara. E ele está com um pedaço de pau na boca. Olha só, cara. Que fera essa imagem, gente. Olha isso aqui. A gente está pegando aqui uma galera aqui. Olha ali, o dono de novo. O cachorro está nadando. O cachorro está nadando. Olha isso aí. Olha só. O dono dele vai jogar de novo, provavelmente, o gravetão ali. Ele levou para a berrada. Olha isso, cara. Que coisa linda, hein? Olha o cachorro subiu. O cachorro nada dessa. Vamos em frente. Vamos tocar o barco aqui porque a gente quer ir em outro lugar. Pessoal, aqui em cima. A gente não para em cima de ninguém. Olha isso. Olha essa água batendo aqui. Essas pedras. Que cenário fantástico e fabuloso, né? Não? Já merece um like, né, galera? Deixa seu like aí. Compartilha. Olha essas pedrinhas aqui, cara. Parece que foram colocadas uma a uma caprichosamente, né? Não? Olha isso aqui. Olha, vamos rasteir aqui. Vamos no modo esporte. De um pau danado aqui no drone. Vamos para frente. Nosso objetivo nesse vídeo é mostrar, galera, uns buracos na areia aqui perto. A gente passou de bike aqui alguns dias, algumas vezes. Hoje o Marta Calminho. Mas a gente passou nos dias de ressaca aqui, ó. A galera aqui na praia. Não tem muvuca, que é praia da Macumba. Contra o nosso voo rasteiro exploratório. É o que a gente gosta de fazer. Né, galera? Tem gente que gosta de voar mais alto e a gente prefere fazer esses assim, pequenininhos. Ah lá, nosso mestre Vanzan. Tem gente que fala que a gente é baba-ovo do Vanzan, mas a gente fez a Escola Vanzan. A gente tem ele como referência. Um top aí do Brasil. Aí tem uns camaradinhas que ficam falando besteira da gente. Mas não tem problema, não. Isso é sinal que a gente está crescendo, né? Humildemente. A gente faz porque gosta. A gente não cobra. Não ganha nada com isso. É por prazer, pessoal. Então é isso aí, ó. Estamos chegando aqui. Olha só, nesse lugar que eu falei que eu queria mostrar a vocês. Olha, vamos tirar do modo esporte. Vamos aqui agora no modo normal. Você bota no modo esporte. O drone vai que vai, cara. Chega rapidinho no lugar que você quer. Esse lugar aqui pra dar uma cor. Um pouquinho mais pra frente. Aqui já está mais vazio. Não tem quase ninguém. Olha isso aqui, pessoal. O lugarzinho que a gente passa de bike. Então, é uma ciclovia, né? Compartilhada com pedestres e bikes. Olha isso aqui, ó. A água bateu aqui e levou areia, pessoal, desse lugar. Olha só. Fez um buraco com uma cratera que está, inclusive, isolada aí com faixas, né? Mas eu quero ir mais na frente aqui ainda, que tem um outro. Isso aqui não é o pior, não. Tem um outro aqui, ó. Olha aqui, mais pra frente, ó. Um menorzinho no meio. E olha aqui mais na frente. Esse outro buracão, cara. Olha. Buraco enorme na areia. Parece que o chão se abriu, meu amigo. Olha só. Não se sabe se tinha alguém aí na hora. Vamos chegar aqui mais pra frente um pouquinho. Vamos olhar mais pertinho desse buraco. Olha isso aqui, cara. Olha, olha, olha. Presta atenção. Não é um buracão, um buraquinho considerável? É isso aí. Foi a ressaca do mar, pessoal. Ficou assim até agora. Ninguém consertou isso aí, não. A natureza é assim, né? A natureza, ela tem uma força. E, enfim, quando ela quer, ela fica furiosa. Vamos voltar aqui, pessoal. Modo esporte, tocando o barco pra frente. Olha, pessoal, na praia. Vamos dar esse voo arrasante aqui, rasteiro. Voar é bom demais. Estamos aqui no FPV, pessoal. Olha, olhando. Dentro do drone. Como se estivesse voando, igual águia. O pessoal tomando banho aqui embaixo. Olha aí. Olha isso aí, ó. Pessoal, não tem muvuca ainda, não. O pessoal tá se desestressando um pouquinho aí da quarentena. Né, pessoal? É isso. Você tá gostando aí? Se você gostou do nosso vídeo, dá um like. Compartilha. Dá uma força aí pro nosso canal. Valeu? A gente faz por amor, porque a gente gosta. Pra distrair a cabeça. Olha as pedras aqui de novo. Olha aqui. Olha o pessoal aqui na frente. Uma ondazinha. Olha essas pedras. Não parece um quadro, galera? Parece que foi um quadro pintado, colocado artisticamente. Olha que coisa linda. Olha só. Vamos seguir pra frente. É isso aí, pessoal. Se você gostou, curte aí. Dá pro seu like. Voltamos aqui pra Praia do Secreto. É isso aí. Voia mais drones. É o nosso canal no YouTube. Se você está estressado, vai voar, pessoal. Aqui é a piscininha de novo. Olha aí, ó. Olha que bacana, cara. É isso aí, galera. Um grande abraço a todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Olá, pessoal. Eu sou o Eliezer Rodrigues do canal Voa e Mais Drones. O nosso voo de hoje é na Praia da Macumba, num lugar muito interessante. Nós passando ali nesses dias de quarentena, observamos que em um determinado lugar da areia, próximo ao calçadão, foram os buracos enormes feitos pela ressaca do mar. E passando ali de bicicleta, eu falei assim, Caraca, eu vou passar aqui um dia pra filmar isso aqui com um drone. Hoje nós fomos lá pra registrar esse momento pra vocês. Espero que todos gostem. Olá, pessoal. Eu sou o Eliezer Rodrigues do canal Voa e Drones Mais. Nosso voo... Voa e Mais Drones? Olá, pessoal. Eu sou o Eliezer Rodrigues do canal Voa e Mais Drones. E o nosso vídeo de hoje é um lugar legal aqui no Recreio dos Bandeirantes, na Praia da Macumba, exatamente. O Eliezer Rodrigues do canal JP growth, Obrigado.